Salve a todos que a paz do Senhor, gente. Hoje eu queria estar fazendo uma pergunta para o Raffney, tá? Apesar de que eu acho um pouco difícil ele responder essa pergunta dele, mesmo porque não tem base bíblica para ele responder, né, gente? Não tem fundamento nisso que ele crê, né? Mas mesmo assim eu queria ouvir aí a opinião dele, né, gente? Mas o Raffney, ele não crê que o cristão tem que dar dízimo porque ele acredita que o dízimo, ele é da lei. Mesmo ele não tendo fundamento bíblico para provar isso, gente, tá? Ele não tem fundamento bíblico para provar que o dízimo é da lei. Por quê, gente? Porque o dízimo, ele não é da lei. O dízimo, ele vem quatrocentos e poucos anos antes da lei. Primeiro que deu dízimo foi Abraão. Sabia disso? Abraão, ele vai para uma guerra, uma peleja de quatro reis contra cinco, tá? Ele vai entrar nessa peleja aí, ele vai entrar nessa peleja com apenas trezentos e dezoito criados. Ele vai numa peleja contra quatro reis. E ele vai vencer a peleja, gente! Quem ganhou essa peleja foi o Deus de Abraão, tá? O nosso Deus, o qual nós servimos, foi esse Deus que venceu a peleja, que venceu a batalha. E a Bíblia vai nos dizer que Abraão saiu dali vitorioso com apenas trezentos e dezoito criados, tá? E a Bíblia diz que Melquisedeque, rei de Salém, ele vai sair ao encontro de Abraão, tá? E a Bíblia diz que Abraão vai dar o dízimo de tudo quanto ele possui a Melquisedeque, rei de Salém. E Melquisedeque vai abençoar Abraão. Então, a gente vai ver que Abraão deu o dízimo quando não existia lei nesse tempo. É isso mesmo, gente! Não existia lei nesse tempo. Segundo o escritor de Hebreus, capítulo 7. Em diante, você vai ler ali o escritor de Hebreus, que a gente não sabe quem é esse homem. Mas um homem que tinha muito conhecimento bíblico, principalmente do Antigo Testamento, ele vai dizer que o sacerdócio levítico estava nos lombos de Abraão, gente! Isso mesmo! Daném tinha nascido o sacerdócio levítico quando Abraão deu o dízimo. Então, Raphne não tem como sustentar essa tese dele, essa teoria dele. Não pode ser doutrina. Por quê? Porque não tem fundamento bíblico pra ele estar trazendo isso daí. Então, o dízimo, ele é uma gratidão, tá? Abraão deu o dízimo por gratidão, por reconhecimento que era Deus que dava as vitórias, as riquezas pra ele. Tanto é. E alguém pode querer dizer, ah, mas Abraão era um ladrão. Abraão deu coisas que não eram dele. Mentira, gente! Abraão deu o que era dele, tá? Porque naquele tempo, quem pelejava com alguém, com algum reino, com algum rei e vencesse a peleja, aquele que venceu tinha direito nos despojos de guerra. Ele poderia ficar com os despojos de guerra. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele ficou com os despojos. Por quê? Porque ele venceu a peleja. Ele venceu a batalha. E o rei de Sodoma, ele vai querer negociar com Abraão. Dizer, olha, faz o seguinte, fica com o cu despojo e me dá as almas. Aí Abraão vai dizer negativo. Pra que tu não venha dizer que tu me enriqueceu depois. Abraão não quis nada. Então, Abraão deu o dízimo do que era dele. Abraão não era ladrão, não. Como muitos falam por aí. Que Abraão deu o dízimo do que não era dele, não. E outra coisa muito importante, gente. É que Abraão deu o dízimo do despojo. Tá? Ele deu o dízimo do despojo. Das riquezas que ele ganhou. Tá? Que ele tinha. Que Deus tinha enriquecido ele, tá? E outra coisa, gente. Foi dízimo de despojo. Então, não era fruta, nem verdura, nem cominho. Nada disso, tá? Não era nada de dízimo levítico que Abraão deu. Abraão deu o dízimo do despojo. Era, olha, dinheiro. Era como se fosse ouro, prato. Essas coisas assim, tá, gente? Então, não procede isso daí. De eles falarem que o dízimo é da lei. Sendo que o dízimo ainda estava, sabe aonde? Nos lombos de Abraão, segundo o escritor de Hebreus. Um cara fera, gente. Que vem Deus ali usando essa pessoa pra nos ensinar sobre o dízimo. Leia lá Hebreus, capítulo 7. O próprio Senhor Jesus vai dizer ali pros mestres da lei, né? Vocês dão o dízimo da ruda, do comínio, mas vocês desprezam os preceitos de Deus. Dá esse e não omitais aquele. Ou seja, continuem dando o dízimo e não desprezam os preceitos de Deus. O Senhor, de forma nenhuma, proibiu a gente dar o dízimo. Sabe por quê? Porque o dízimo, ele é pra mantimento da casa do Senhor. Em Malaquias vai ser dito isso. Quando ele vai dizer assim mesmo. Trazei todos os dízimos e oferta a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal. Que dela venha a maior... Eu não sei falar essa palavra direito. É a abstância. É uma coisa assim, né? Então, quer dizer, o dízimo é pra mantimento da casa do Senhor, tá? É pra manter o sacerdócio real. Porque a vontade de Deus, gente, era ter um reino de sacerdote. Deus queria que as doze tribos de Israel fossem sacerdote. Era esse o plano de Deus quando ele tirou ele dali do Egito. Era que as doze tribos viessem ser sacerdotal. Mas o que que aconteceu? Deus desceu ali no Monte Sinai. O monte fumegava. Deus falou ali os mandamentos pra eles. E disse que não era pra eles adorarem outros deuses. Na primeira oportunidade, eles vão fazer um bezerro de ouro. E vão adorar aquele bezerro de ouro. Aí Deus vai fazer o quê? Das doze tribos que iam ser sacerdotes, ele escolhe apenas uma. Apenas uma, né? Que foi o sacerdócio levítico. Que foi Levi. Tá, gente? Então, por isso, o dízimo era para os sacerdotes. Quem são os sacerdotes hoje? Somos nós. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos a nação eleita. Nós somos o reino de sacerdócio real. Nós somos sacerdotes e reis aqui na Terra. Eu vou deixar aqui um vídeo aqui embaixo. Eu vou deixar um link aqui embaixo pra vocês virem ver. Como a gente somos, hoje é um reino de sacerdócio real. Tá? Vou deixar aqui embaixo um link pra vocês virem ver. Então, gente, é isso que acontece. O dízimo não tem nada a ver com a lei. Abraão deu o dízimo quando não tinha a lei nesse tempo. Jacó também deu o dízimo quando também não tinha. Tá, gente? Não tinha ainda a lei. Abel vai ser o primeiro que vai ofertar o Senhor. Então, o dízimo é pra mantimento da casa do Senhor. É pra ajudar os sacerdócios de hoje. Só que os pastores, infelizmente, não fazem isso. Mas o dízimo é pros sacerdotes. É pra ajudar um irmão numa cesta básica. É pra pagar a luz de um sacerdote, que somos nós, tá, gente? É pra ajudar um irmão. É pra pagar um aluguel de um irmão. É pra ajudar na obra do Senhor. Pra quê? Pra apagar a luz da casa do Senhor. Pra apagar a água. Porque, gente, se os pastores fossem fazer isso, se eles viessem tirar do bolso deles pra apagar a luz, água, ajudar os irmãos necessitados, como acontece na minha igreja, tá, gente? Na igreja que eu congrego lá, eles ajudam com cesta básica, ajudando os irmãos, fazendo casa pros irmãos. Há uma união total naquela igreja, onde eu congrego, tá, gente? Pra honra e pra glória do nome do Senhor. Ali só tem irmão de oração. Irmãos que buscam a Deus mesmo, que a gente tá ali empenhado na obra, num só propósito, pra honra e pra glória do nome do Senhor. Não sei por aí, né, mas é assim, tá, gente? Então, é pra isso que é o dízimo. Pra manter a obra do Senhor, pra apagar uma luz, uma água, tanto da igreja, como dos irmãos. Agora, se não estão fazendo isso, um dia até vai cobrar, tá, gente? Mas o dízimo é pra isso. Porque Deus, ele é justo. Porque se não, gente, se fosse acontecer isso que o Rafner quer, o que que ia acontecer? Não existia igreja. O povo não ia se congregar. Porque ninguém tem condições de tirar do bolso pra pagar água, luz, aluguel, pagar coisa pros irmãos. Não tem como, gente. Ia ter que se fechar, não ia ter que ter templo. E a Bíblia é bem clara quando ela diz, congregai-vos. Ou seja, a ordem do Senhor é pra pessoa se congregar. O Senhor Jesus vai dizer, onde estiveram idosos, eu tei reunido no meu nome, ali, eu estou no meio deles. O próprio Senhor Jesus já estava falando ali de a pessoa se congregar, de dar uma assembleia, de dar uma congregação. O Senhor Jesus já tinha falado nisso. E agora ele vem falar que o dízimo é da lei, sem fundamento bíblico, sem conhecimento algum pra ele vir falar uma coisa dessa. Porque pra falar uma coisa dessa, ele tem que ter provas bíblicas pra provar que o dízimo começou na lei. Quando não começou, gente, foi, olha. Então, o dízimo é uma gratidão, tá? A pessoa dá porque ela é grata a Deus, ela reconhece que as vitórias, que os bens materiais vêm da parte do Senhor, né? É o Senhor que envia o alimento, a vestimenta, o trabalho. É Deus. Então, a gente somos gratos, a gente dá a décima parte pra ele. Claro que não é mais com o sacerdó... É... O mesmo dízimo que o sacerdócio levítico dava. Aquele que era requerido ali do sacerdócio levítico. Não é mais esse mesmo dízimo. Mudou, né, gente? Mudou. Por quê? Por quê? Porque mudou o sacerdócio. Voltou o sacerdócio. Qual foi o sacerdócio? O sacerdócio de Cristo, tá, gente? O sacerdócio de Cristo, que era o segundo a ordem de Melquisedeque. Se você for prestar atenção, Abraão deu o dízimo a Jesus Cristo, porque Melquisedeque representava a Cristo. Ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, não tinha princípio, nem fim de dias, tá? Então, dízimo ali que Abraão Deus tinha todo um significado que só você lendo, gente, Hebreus capítulo 7, você vai entender perfeitamente o que eu estou te falando aqui. Foi profundo o que Deus fez esse homem que a gente não sabe quem foi escrever o livro de Hebreus, tá? Mostrando que o sacerdócio de Cristo, ele é superior ao sacerdócio levítico, tá? Porque o sacerdócio de Cristo, ele não foi segundo o sacerdócio levítico, tá? Jesus não veio, Jesus não era de Levi, era de Judá, tá? Mas mesmo assim o sacerdócio dele é válido, por quê? Porque segundo a ordem de Melquisedeque, Deus já tinha jurado por si mesmo, Deus jurou por si mesmo, jurou o Senhor, quer dizer, diz assim, né, Salmo, jurou o Senhor e não se arrependerá que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, aleluia. Então, queria tanto que ele respondesse, gente, mas vai ser muito difícil ele responder isso aí. Qual é o fundamento? Da onde que ele tirou isso? Ele tá como os saduceus que creram em Abraão, Isaac e Jacó, mas não acreditavam na ressurreição. Será que o Raphne tá assim, igual os saduceus? Não sabe nem no que tá crendo? É isso? Porque segundo o que eu entendi, tu crê que o dízimo é de Levi. O dízimo é da lei, do sacerdócio levítico, né? Segundo o que eu entendi bem é isso. Mas tu tá muito enganado. O dízimo vem muito antes da lei, tá?